Olha, uma das consequências do pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional no final do ano passado e agora virou lei, né? A partir da semana passada, cresceu importância a implantação de audiências de custódia aqui no Estado. Nós temos hoje as audiências aqui em Natal, em região metropolitana, e agora segue para o interior. E a gente vai conversar com o juiz Diego Dantas, que é coordenador das audiências de custódia em Natal. Bom dia, doutor Diego. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da Rádio 96. Primeiro, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a audiência de custódia. A audiência de custódia é uma audiência de apresentação de qualquer cidadão que é preso em flagrante e ele é apresentado no prazo de 24 horas para o juiz analisar a legalidade dessa prisão e a necessidade de convertê-la em prisão preventiva ou de fixação de cautelares diversos da prisão. É um instrumento recente, né? No judiciário brasileiro, né? Isso, é um instrumento que inicialmente foi trazido a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, 213, e agora com o pacote anticrime que entrou em vigor no dia 23, foi acrescentado o artigo 310 do Código de Processo Penal. E o que é que diz exatamente essa mudança aí? O que é que ela aponta? O artigo 310 trouxe que em 24 horas da apresentação do preso à autoridade policial, essa prisão é informada ao juiz que deve ter trazido a si o preso para analisar se há tortura e as circunstâncias da prisão. As condições da prisão, né? Então, se essa prisão for legal, o juiz analisa se é caso de deixá-lo preso ou deixá-lo solto, né? Através de conversão ou não dessa prisão em flagrante e preventiva. Esse instrumento, ele é bastante criticado por setores da sociedade, porque muita gente diz Ah, a polícia prende e o juiz solta na audiência de custódia, inclusive desmoralizando a autoridade policial. Como é que o senhor entende esse tipo de crítica? Isso é verdade. O senso comum, né? Traz essa crítica à audiência de custódia, mas em verdade a audiência de custódia é para qualificar a prisão, né? O juiz, ele deve analisar se é necessário ou não necessário que determinado indivíduo fique preso, até porque nossas vagas no sistema penitenciário, elas são escassas e o juiz deve analisar quem melhor seria levado a esse cárcere. No caso aqui do Rio Grande do Norte, funciona apenas em Natal e região metropolitana. Como é que é o funcionamento hoje, doutor Diego? Isso, nós temos hoje uma central em Natal, que abarca Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremóis e Extremóis, né? São seis comarcas. Um sono aqui na Ribeira, aqui no antigo hotel, né? Um hotel, isso. E essa central abarca 12 municípios, porque essas comarcas têm os termos, e nós temos uma média de oito audiências de custódia por dia. O Tribunal de Justiça, ele está tentando implementar essa mesma estrutura no interior do Estado, com a criação de outros cinco polos. O segundo polo seria uma segunda central em Natal, que incluiria as comarcas de São Bento do Norte até Cangoretama, porque os presos dessas comarcas todas estão hoje em Natal, né? Com fechamento dos CDPs. Um polo em Mossoró, um polo em Caicó, um polo em Nova Cruz e um polo em Pau dos Ferros. Bom dia, doutor Diego. Há necessidade dessa expansão das audiências de custódia e uma das soluções foi a videoconferência. Apesar de defender essa expansão, a OAB tem questionado a realização das audiências por videoconferência por causa da ausência do preso em flagrante. Como é que está esse processo? Vocês têm dialogado? Sim, nós estamos num período embrionário de estudando como é que nós vamos fazer essas audiências no interior, né? Amanhã eu devo já levar ao presidente do tribunal esse modelo e a partir daí nós vamos convidar a OAB para que conjuntamente cheguemos a esse denominador, porque o tribunal ele lida diretamente com a CEAP, né? Que é a Secretaria de Administração dos Presídios, né? Isso. E a CEAP tem uma limitação física de escoltas e de locais para realizar essas audiências de custódia. Então nós estamos tentando chegar a uma via comum para que essas audiências funcionem bem e funcionem bem em todo o Estado, né? Não é direito só do cidadão que mora em Natal ou na Grande Natal ser submetido à audiência de custódia ou então um advogado que aqui milite. O advogado do interior do Estado também tem esse mesmo direito e nós estamos tentando levar essa situação de acordo com a estrutura também da CEAP para não impormos uma situação que ela de fato não vai se concretizar. Doutor Diego, qual é o modelo implantado em outros estados que está sendo seguido, que serve de exemplo para a estrutura aqui do Rio Grande do Norte? É, o nosso modelo é o modelo que foi realizado no Distrito Federal, né? Antes até de ser juiz aqui eu fui delegado lá no Distrito Federal, acompanhei a... Conhece lá... Conheço a estrutura. E lá a audiência de custódia funciona num regime de regionalização também, funciona bem, de modo que esse preso é rapidamente levado à delegacia para a central de flagrantes, onde o juiz analisa a legalidade ou a ilegalidade dessa prisão. O Distrito Federal tem uma área de abrangência, né? E tem uma estrutura política e iniciativa muito maior. Mas outros estados também servem de exemplo? Sim, outros estados. O estado de São Paulo, assim também funciona, o estado de Minas Gerais, né? Então, esse modelo que vai ser implementado no Rio Grande do Norte é um modelo que será aplicado em todos os estados do Brasil. Gerlândia. Além da redução de custos, assim, quais os outros benefícios dessa realização da audiência de custódia por videoconferência? O modelo de videoconferência ainda não está sedimentado, né? Nós não temos ainda certeza se será por videoconferência. Nós tivemos uma reunião com a CEAP para que a CEAP apresentasse a estrutura que ela disponibiliza para que o tribunal se adeque e tente realizar o projeto de forma efetiva. Se necessário for, é que será por videoconferência. Nós dependemos diretamente da CEAP para organizar a escolta desses presos, que hoje é bem escassa no estado do Rio Grande do Norte. Como é que está a estrutura do Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Norte? Porque é preciso material humano, juízes e servidores do judiciário voltados a esse trabalho. Qual é a estrutura que temos hoje, doutor Diego? A ideia da regionalização é exatamente essa, é fazermos um rodízio de juízes nesses locais em que cada juiz fique uma semana realizando audiência de custódia de forma que ele não saia da jurisdição, né? E que ele consiga realizar audiência de custódia bem e também não esqueça da sua jurisdição. E Natal hoje assim funciona. Os juízes das varas criminais de Natal, eles se revezam realizando audiência de custódia. Então, uma vez por semana, no semestre, esses juízes passam e realizam todas as audiências de custódia de segunda a sexta-feira. Até que ponto a figura do juiz de garantias vai atrapalhar toda essa operação das audiências de custódia? São instrumentos diferentes, mas há uma necessidade, caso ele seja implementado no futuro, existe a lei, mas está suspensa aí pelo ministro Fux, se uma coisa vai atrapalhar a outra, porque se fala também em rodízio para o juiz de garantias. Na verdade, a audiência de custódia é um instrumento do juiz de garantias. O juiz de garantias... Já está atuando ali, né? Isso. O juiz de garantias, na verdade, ele analisa todas as cautelares, né? Num primeiro momento. E a audiência de custódia, como você converte ou não em preventiva, ou em outras cautelares, já é uma materialização do juiz de garantias. Então, a tendência é que funcione na mesma pessoa o juiz de garantias e o juiz de audiência de custódia. Então, uma coisa vai absorver a outra, né? Isso, isso. Então, a tendência é que o juiz de garantias realize essa audiência de custódia. Por isso que nós, inicialmente, tendemos a fazer essa regionalização, até que a lei entre em vigor de fato ou não. Qual a expectativa do judiciário, doutor Diego, em relação a essa indefinição em torno do juiz de garantias? É, tem dificultado, né? Porque a estrutura da audiência de custódia já vai ser implementada e nós não temos ainda a certeza do juiz de garantias. Nós dependemos de uma decisão do Supremo, vendo na mídia haja um clamor dos próprios ministros para que isso seja deliberado rápido. Levado ao plenário logo, né? Isso é, né? Vida do ministro Marco Aurélio e o próprio Levandowski. Não vira um eterno embargo de gaveta guardado ali e tal, sem uma definição, né? Isso. E com a definição do juiz de garantias, a tendência é que o juiz de garantias realize também as audiências de custódia e aí o tribunal vai analisar o modelo de regionalização ou não. Penso eu que, na esteira dos outros tribunais do Brasil, o Tribunal de Justiça deve também aplicar esse modelo de regionalização. Por conta do juiz de garantias, há uma necessidade, pelo menos isso é muito comentado no judiciário, de contratação de novos juízes. O senhor encara que essa questão precisa ser resolvida agora, no rastro dessa discussão? É, há uma demanda pela contratação de juízes, principalmente no interior do Estado. Nós temos hoje um bom número, mas ainda temos algumas comarcas sem juízes titulares. O que tem trazido um embate é que financeiramente o orçamento do Estado vive uma crise grande e aí essa questão da contratação esbarra nessa questão financeira e orçamentária do Tribunal de Justiça. Quantas comarcas hoje? Porque nós temos 157 municípios, se eu não me engano. Isso. 157, né? 167. 167, na verdade. E temos apenas, se eu não me engano, me corrija, 65 comarcas com juízes. Nós temos 65 comarcas no Estado, mas não temos nem 10% das comarcas sem juízes. Hoje, eu sou oriundo do concurso de 2016, nossa turma povoou o interior do Estado, então nós temos hoje poucas comarcas sem juízes. Agora, essas demandas de juízes e garantias de audiência de custódia, ela tem levado à necessidade de novos juízes para ocupar esses espaços que têm surgido. As audiências no interior do Estado serão realidade quando? As audiências de custódia no Estado... No interior, no interior. Isso. Elas já têm ocorrido, hoje elas ocorrem pelo juiz da própria comarca e em 15 dias, em 20 dias, essa regionalização já deve estar sendo efetivada. Efetivada. O senhor tem custo disso? Não, o tribunal, nós estamos fazendo um estudo, um levantamento sobre esses custos que devem ser apresentados no pleno do tribunal agora nos próximos 10 dias. Já que não digam, né? Doutor Diego, tem conversas aí a respeito da criação de centrais de custódia. Já existe alguma? Qual é a previsão? Como é que está essa conversa? Nós temos hoje uma central que funciona em Natal, essa que Diogenes falou que funciona na Ribeira. Essa central faz oito audiências por dia, ela funciona todos os dias da semana, de segunda a segunda e num prazo de 15 dias, aproximadamente, essas outras centrais devem ser implementadas no interior do Estado, nesses polos que eu citei. Todas no interior? Isso, todas no interior. As pessoas às vezes têm curiosidade para saber o percentual das pessoas que são liberadas ou não, dentro daquela história da crítica, da polícia prende e o judiciário solta. O senhor tem esses números aqui no Rio Grande do Norte? Tenho. Aqui no Rio Grande do Norte, hoje, a média de conversão de prisão em flagrante preventiva é de 50%. 50%. Das oito prisões, em média, que ocorrem por dia e são submetidas à audiência de custódia, quatro, na média, elas são convertidas em preventiva. Isso, só para o nosso ouvinte, teve ideia, eu sei que é um assunto muito técnico, mas o que é considerado por um juiz para liberar ou não aquele preso, enfim, que está ali na audiência de custódia? Rapidamente, para que a pessoa seja levada ao cárcere, o crime tem que ser doloso e com pena máxima superior a quatro anos de prisão. Nesses casos, o juiz analisa se é caso, se há necessidade ou não de levá-lo ao cárcere e converte ou não, porque em várias situações, nós temos pessoas em grande vulnerabilidade, exemplo, moradores de rua, pessoas viciadas em drogas, que praticam, às vezes, por exemplo, pequenos furtos, furto, às vezes, de um desodorante. Então, nessas situações, o juiz não converte a prisão dele em preventiva, em regra, e em várias situações, inclusive, encaminha para serviços sociais, junto ao CAPS. Sim, mas não tem crimes mais graves, inclusive, que geram essas críticas, né? Isso, isso. E nos crimes mais graves, ou que envolvam violência ou grave ameaça, então, o juiz, ele, em regra, converte essa prisão preventiva... Mas a média é essa, de 50%... Hoje, a média em Natal e Grande Natal é 50%. É isso aí. Então, conversamos com o Diego Dantas, juiz, coordenador das audiências de custódia em Natal. Vamos acompanhar esse assunto, um assunto muito relevante de interesse da população. Obrigado, doutor Diego, boa sorte no seu trabalho. Um abraço. Obrigado, doutor Diego, boa sorte no seu trabalho.